Se eu te disser que tem um adesivo lá nos stories do Instagram que eu vejo um montão de gente utilizando da forma errada ou se não da forma errada, pelo menos da forma não tão otimizada possível No vídeo de hoje eu vou te explicar como funcionam as reações rápidas lá do Instagram e o adesivo de reações rápidas também Quando é melhor você utilizar um, quando é melhor você utilizar outro e por que cada um deles não tem o mesmo peso para o algoritmo Fica até o final do vídeo de hoje porque hoje é um vídeo mais estratégico para a criação de conteúdo, vai ser muito útil para você E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje sobre adesivo Sobre função do Instagram, vou deixar linkado aqui em cima a playlist de sempre Todas as novidades ficam sempre linkadas aqui nela, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo O Instagram lançou recentemente um adesivo de reações rápidas para os stories A principal função desse adesivo é poder fazer com que as pessoas consigam reagir rapidamente aos seus stories com qualquer tipo de emoji que você tenha no seu teclado Isso abre um leque muito grande de reações que as pessoas podem colocar nos seus stories Porém, a forma como ele funciona é diferente daquelas reações rápidas que a gente tinha até então quando as pessoas arrastavam a tela para cima e podiam selecionar uma daquelas reações rápidas Só que você notou que mesmo com o lançamento desse adesivo, as reações tradicionais de arrastar o story para cima não deixaram de existir? É justamente porque cada um deles funciona de uma forma diferente dentro do algoritmo Para a gente ficar melhor para entender, digamos que cada um desses adesivos quando ele é utilizado em um story e quando ele recebe uma interação do teu seguidor, da pessoa que está assistindo o teu story ele vai dar para o teu perfil pontos com o algoritmo e com cada um deles você consegue pontuar de uma forma diferente Não é difícil você conseguir entender que quanto mais pontos você tem com o algoritmo mais alcance você vai receber em troca Esse adesivo de reação rápida, ele é realmente uma reação rápida, ele é um toque na tela Ele é muito bom para você interagir com os seus seguidores de forma bem rápida e ele é basicamente como o like do cantinho da tela do story Ele tem exatamente o mesmo peso de um like Ele é simplesmente um like disfarçado de uma outra reação de um emoji além do seu teclado Agora, as reações rápidas de arrastar para cima, essas sim são muito mais valiosas para o seu story Porque além delas conseguirem trazer as reações dos teus seguidores para aquele conteúdo que está sendo exibido no story Cada reação daquela direciona o seguidor para o direct E é aí que está a super sacada das reações Lembra que a gente já falou aqui que um dos principais fatores para você ter engajamento lá no Instagram é sempre dar atenção ao direct Então, quando você manda o seguidor para lá, você tem uma nova chance de continuar engajando com ele de continuar interagindo com esse seguidor no direct E é aí que eu vejo o erro das pessoas de perderem a oportunidade de terem mais views mais alcance lá naquela story Que é justamente o fato de que ao invés dela colocar uma reação de arrastar para cima mandar a pessoa para o direct e continuar a conversa no direct Ela prefere colocar esse adesivo de reação rápida que é simplesmente um like e não vai somar mais nada para o teu perfil Eu não estou dizendo que a partir de agora todos os seus stories você vai pedir para o pessoal ficar arrastando para cima e dando uma reação Eu só estou dizendo para você pensar mais estrategicamente de quando é que o adesivo é melhor e de quando é que a reação de arrastar para cima é melhor Stories casuais, stories do seu dia a dia coisas que você realmente só precisa de uma reação rápida do teu seguidor Você pode colocar o adesivo, ele vai funcionar bem para esses casos É um toque rápido no seu story que vai equivaler exatamente como um like Não deixa de ser engajamento, não deixa de ser interação Mas é uma coisa mais simples, ele soma menos pontos para o seu engajamento, digamos assim Agora por exemplo, stories que envolvem uma polêmica, uma discussão com o teu seguidor Um story com um tema que com certeza se você fosse para o direct com as pessoas mais interessadas Você conseguiria conversar com todas elas ali Nesses stories é muito melhor você usar a reação de arrasta para cima Porque todas as pessoas que reagirem a ele estão realmente muito engajadas E vão cair lá no teu direct E é com essas pessoas mais engajadas que você vai continuar a discussão ali no direct Gerando muito mais alcance, muito mais engajamento Stories de venda é quando você estiver tentando vender um determinado produto Falando sobre um produto que você vende Ao invés de você colocar o adesivo de toque rápido de reação Prefira colocar a reação de arrastar para cima Para que a reação daquela pessoa gere uma conversa no direct E você possa dar atenção para ela ali Vai ser muito mais fácil você engajar e fechar uma venda através disso Stories em que você precisa de uma opinião do teu seguidor Em que você coloca para que ele escolha entre determinadas opções Também vale a pena ser usada a reação tradicional de arrasta para cima Porque manda a pessoa para o direct mais uma vez Sempre que você notar que o assunto daquele story pode gerar uma conversa mais aprimorada Que pode ser vantajoso para você mandar as pessoas para o direct para conversar com elas Utiliza a reação tradicional Pede para que as pessoas arrastem um story para cima e deixem uma reação Isso vai gerar muito mais pontos com o algoritmo Como eu te falei lá no início do vídeo Do que simplesmente um toque de um like lá naquele story Antes da gente terminar esse vídeo Eu tenho certeza que vão ter pessoas pensando a respeito dessa estratégia aqui Falando o seguinte Mas Miller, não seria muito melhor eu ter 100 likes nos meus stories Do que ter 4 conversas no direct de reações rápidas? Sim, realmente é muito melhor você ter 100 likes Você ter 100 reações rápidas de toque no adesivo Do que só ter 4 conversas no direct, por exemplo Porém, eu acredito que essa não é a situação da maioria das pessoas E eu acredito de verdade que você pode somar as duas coisas Você pode colocar as reações tradicionais de arrasta para cima Para conversar no direct com aquele seguidor mais engajado E conseguir mais interação, mais alcance para os stories futuros em cima disso E você também pode colocar o adesivo de reação rápida Do like simples ali no story Para aqueles seguidores que não estão tão engajados Para ir conversar contigo no direct Mas ainda assim dão esse tipo de engajamento Esse tipo de interação ali naquele story Então pensa direitinho quando utilizar um e quando utilizar outro Para sempre ter reações em cima do teu conteúdo Lembra que não basta assistir o teu conteúdo Quanto mais interações os seguidores têm com ele Quanto mais interações os espectadores daqueles stories Se sentem à vontade para ter Com aquele conteúdo específico que eles estão assistindo Maior vai ser o engajamento geral Maior vai ser o alcance do teu perfil dentro do Instagram Tudo gira em torno disso De interação a respeito do que a pessoa está assistindo Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você Que você tenha entendido exatamente como utilizar O adesivo de reações rápidas Ou as reações de arrasta para cima tradicional Um não exclui o outro e os dois podem ser usados a favor da sua conta Só lembra que um manda as pessoas para o direct É uma chance de você melhorar o engajamento Enquanto o outro é um like mais simples ali no story Mas ainda assim é uma interação interessante Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Tem vídeo toda semana como esse daqui falando sobre gestão estratégica Da sua conta no Instagram Deixa o like se você gostou desse vídeo Se você não sabia dessa peculiaridade entre esses dois adesivos E claro, não adianta só assistir Começa a aplicar aí no seu perfil Para que você veja os resultados Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau